Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro, do Luciano, muita novidade para vocês nesse vídeo Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você for novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal Isso é muito importante, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time no mundo do futebol Tudo o que está acontecendo no Mercado da Bola, você vai ficar por dentro, então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, demorou? Chega de enrolação? Vamos começar o vídeo? Vamos falar um pouquinho do Galo? Então demorou, bora começar o vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético Mineiro Que tem uma negociação já um tanto avançada com o Leganês para comprar o atacante Luciano, que hoje atua no Fluminense As conversas já existem há mais de um mês e inicialmente os clubes esperavam fechar um acordo por empréstimo Só que apareceram alguns concorrentes aí na parada que meio que travaram aí essa negociação do Atlético com o Leganês E esses dois clubes tratam-se de Grêmio e Corinthians, ou seja, duas grandes potências do futebol brasileiro E o Luciano está se mostrando um bom jogador, um bom atleta, está fazendo uma boa temporada com a camisa do Fluminense E isso está chamando a atenção de grandes clubes brasileiros Então o Atlético, o Grêmio e o Corinthians estão disputando aí essa negociação com o Leganês Junto ao Leganês, porque o Leganês é o dono de todos os direitos econômicos do Luciano Porém o Luciano está atuando no Fluminense, como todo mundo já sabe, e ele vem atuando muito bem Então o Atlético estava lá conversando com o Leganês de boa para ver se conseguia aquele acordo por empréstimo E pintaram o Grêmio e o Corinthians aí nessa negociação também Aí os caras do Leganês falaram, opa, peraí, já que tem um monte de gente querendo Vamos vender o Luciano, não é melhor? Vamos ver se a gente consegue vender ele Então, aí eles meio que travaram a negociação com o Atlético Mineiro Porque o Atlético queria contratar o Luciano por empréstimo E começaram aí a falar que só vão liberar o Luciano se alguém chegar com o dinheiro e comprar, mano Então, se o Atlético Mineiro quiser mesmo o Luciano, vai ter que comprar todos os direitos do jogador, mano O Luciano tem contrato de empréstimo com o Fluminense até o dia 30 de junho de 2021 Ou seja, tem dois anos aí ainda para o Luciano jogar no Fluminense Só que, porém, mano, o vínculo que o Luciano tem com o Fluminense e o contrato que foi estabelecido junto ao Leganês Não dá o poder do Fluminense de impedir nenhuma transferência do atacante para outro clube Está estabelecido no contrato que o Leganês pode sim vendê-lo a qualquer momento Só que, nesse caso aí, o Fluminense terá 20% do valor da transferência, mano Então, o Flu, de um jeito ou de outro, vai sair aí um pouco beneficiado Caso o Luciano saia do Fluminense agora nesse meio de ano As conversas entre o Atlético e o Leganês, neste momento, são para a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador O Alvinegro deve desembolsar um valor na casa dos 2,5 milhões de euros Algo que corresponde, assim, aproximadamente aos 10 milhões de reais E se o negócio for assinado nesses termos, assim, o Fluminense fica com um pouco mais de 2 milhões de reais em caixa Então, na minha opinião, é uma boa contratação para o Atlético Mineiro O Fluminense, como todo mundo sabe, já está com um pouquinho de dificuldade financeira E o Luciano meio que está falando que quer sair, quer ir embora, não quer ficar Então, eu acho que para o Flu seria, sim, uma grande perda Porém, esse dinheiro que entra em caixa aí, seria muito bem-vindo para essa equipe do Fluminense Que está passando aí por algumas dificuldades financeiras Como quase todo clube brasileiro está passando Santo, São Paulo, Fluminense, todo mundo passa por essa dificuldade Só que aí, se o Fluminense aceitar aí que o Luciano vai embora Vai ganhar um dinheirinho em cima dessa transferência Então, o Atlético está muito interessado no Luciano Só que também ganhou dois concorrentes aí nessa possível negociação O vídeo vai encerrando por aqui Mais informações sobre esse caso, o Luciano venho trazer para vocês aqui no canal Só que para isso, eu preciso que vocês se inscrevam E ativem o sininho das notificações Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? O vídeo vai encerrando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E ativem o sininho das notificações E ativem o sininho das notificações